Fala senhoras e senhores, estamos juntos para mais um vídeo nessa sexta-feira, é rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, notícia bem legal que saiu aqui no jornal Lance, vamos compartilhar aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção aqui do que a gente vai falar, Palmeiras recebe a quarta certificação do gramado sintético do Allianz Parque pela FIFA, quarta certificação do Palmeiras, o último certificado que o Palmeiras tinha conquistado, havia sido em 2022, agora acaba de conquistar um novo certificado e aí no Lance também tem uma entrevista com Alessandro Oliveira, que é CEO da Soccer Grass, que é a empresa que cuida, que instalou e faz a manutenção do gramado do Allianz Parque e ele disse que desde que o Allianz passou a ter a grama sintética, nunca mais houveram casos de lesão referentes ao uso do gramado dentro do Palmeiras, ou seja, desde que passou a implementar a grama sintética, ninguém mais se machucou por aqui, só que os nossos adversários insistem em colocar a grama sintética como uma vilã muitas vezes para explicar a péssima atuação dos seus clubes, o último que fez isso foi o Renato Gaúcho, mas muitos outros já falaram, lembro do Zico também, que nem joga mais bola, estava falando que o Palmeiras levava vantagem do gramado sintético numa campanha em que o Palmeiras estava invicto fora de casa, ou seja, jogando no gramado natural. Durante muito tempo, o gramado do Allianz Parque foi chamado de Allianz Pasto, porque era um pasto, era horrível o gramado do Allianz pela quantidade de show, não dava tempo de recuperar, a grama ficava uma bosta. E é verdade, os caras estavam certos em reclamar naquele momento. E aí o Palmeiras o que fez? Agiu. Bom, então se a nossa grama é ruim e a gente não consegue cuidar dela com o tempo hábil para recuperar, vamos colocar um sinteticão. Colocou o estádio, o gramado do estádio está sempre um tapete, não tem um desnível, não tem a impéssima hidratação, não tem grama mais alta, grama mais baixa, grama fofa, é um tapete para você jogar bola. E assim, para quem já teve a oportunidade de fazer o tour e pisar no gramado, você percebe que não é o mesmo gramado que você joga bola com seus amigos ali na esquina. É um gramado totalmente diferente da mais alta tecnologia para proporcionar que a bola rola e lisa. E aí sim, é claro, tem características diferentes da grama natural. A bola pode correr mais, o jogo se torna um pouco mais rápido. Isso são características. Mas assim como você vai jogar em estádios que são com gramado maior, os outros são mais estreitos, menores, mais largos, grama mais alta, grama mais baixa, molham a grama, não molham. Isso são particularidades de cada gramado e de como as equipes jogam. Então, esse negócio de falar que tem vantagem para o Palmeiras, cara, não entra muito na cabeça. Só que você polemizar e querer dizer que a grama sintética facilita a lesão de jogadores, aí é uma grande falácia, desculpa de péssimo perdedor. É só você ver qual é sempre o estado da arena do Grêmio. O gramado lá é constantemente motivo de reclamação dos times que vão jogar por lá. É só você ver o gramado do Maracanã, como estava até pouco tempo atrás. Para ser sincero, nem sei se melhorou, mas há pouco tempo atrás estava bem ruizinho. E se você assistiu o Atlético Mineiro e Corinthians, você viu o estado do gramado também daquela partida. Ou seja, não é melhor você ter um gramado sintético bem cuidado, onde o jogador não vai se machucar porque pisou num buraco, porque a grama está uma merda, não vai conseguir dominar uma bola porque a bola vem quicando toda irregular. Então, será que jogar num gramado sintético lisinho não é melhor do que ter os exemplos que a gente tem pelo Brasil? Um monte de estádio com gramado precário? É a quarta certificação da FIFA que o Palmeiras recebe. Vamos ver até quando vai esse choro. Tamo junto. Um abraço. Valeu.